Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre melhores e piores e hoje vamos falar da marca Nix. Eu já fiz dois vídeos destes, um da Kiko e um da H&M e vocês têm estado a gostar bastante. Houve muita gente a pedir Nix e como eu acho que já tenho uma quantidade bastante razoável de produtos da Nix, achei que estava na altura de fazer. É óbvio que há muito mais produtos do que os que eu tenho, mas não sou rica nem sou patrocinária. Portanto, de todos os que eu tenho, vou falar um bocadinho sobre cada um deles e vou dizer quais é que são os melhores e os piores na minha opinião. Por isso, vamos começar. Ok, vamos começar por produtos de pele e eu não tenho nem bases, nem corretores, nem nada. Nix, no entanto, tenho um primer que é este, que é o Nix Angel Veil. E este é um primer que eu estou-me muito curiosa por experimentar porque já ouvi muita gente falar dele no bom sentido, tanto de pessoas com peles mais oleosas como pessoas com peles mais secas e eu estava um bocado intrigada e realmente gostei muito do primer. É um primer que eu não sinto que nem tira o excesso de oleosidade nem hidrata a pele extremamente seca. É um primer mesmo primário. Portanto, eu sinto que ele é bom é para preparar a pele, alisar a textura da pele, deixar a pele veludada e preparada para a base e fazer com que a base dure mais tempo. Não sinto que seja especificamente bom nem para uma pele oleosa para tirar o óleo ou para uma pele seca para hidratar. Ele é bom para as duas porque é oil free mas não seca a pele. É um bom primer, mas ele serve mesmo para ser primer. Portanto, não muda o aspecto da pele, simplesmente prepara para a base e faz durar mais tempo. De seguida vamos falar de blushes da NYX. Eu não tenho bronzers, mas tenho blushes. Ok, vamos parar aqui por um momento porque eu estou a editar o vídeo e percebi-me que me esqueci de mencionar o meu NYX Contour Kit que tem N bronzers e N tons iluminadores. E eu adoro o NYX Contour Kit, ok? Eu sei que me esqueci de mostrar no vídeo e eu peço desculpa, mas é um produto ótimo. E agora vamos voltar aos blushes e fingir que eu não tenho bronzers. Jesus. E o primeiro que eu quero falar é este em creme que eu já falei no meu último vídeo de produtos para peles oleosas. Não, produtos para peles secas, exatamente, que eu vou ligar aqui em cima. Acho que este blush é um dos melhores blushes em creme que há para peles mais secas por ser muito rico e muito cremoso. Eu sei que este blush não há na maquilhália. Estes são os cream blushes e são assim neste aspecto redondo. Não sei se está na loja, sinceramente nunca reparei. Eu quando comprei este blush eu mandava vídeo do site oficial da NYX e eu realmente fui confirmar. Ele ainda existe no site oficial da NYX, no entanto não existe na maquilhália e na loja em Portugal também não sei se existe. Depois temos os blushes em pó. Eu tenho um ainda na embalagem antiga e um na embalagem nova. A embalagem nova é esta aqui e eu tenho o blush na cor taupe, que é uma cor acastanhada, como dão para ver. E é um blush, chama-se blush, mas ele é numa cor de bronzer. Portanto, eu uso o mesmo para bronzer. Eu uso como um modelador, basicamente, e aplico nesta zona mais encovada da cara para modelar, porque ele tem assim um pão acastanhado, um mate sem brilho, ou seja, não chama a atenção e é mais acinzentado. Portanto, recria as sombras naturais da pele e é muito, muito bom. Então, são pigmentados, portanto, cuidado, são ótimos todos eles. A fórmula parece-me relativamente parecida, se não é igual é muito parecida e os blushes são muito, muito bons. Pigmentados, fáceis de espalhar, macios e têm cores muito boas. Enfim, com produtos de cara, como eu disse, o que eu mais gosto da NYX realmente não são os produtos de cara. Não acho que seja especificamente os melhores produtos que eles têm. Eu gosto muito dos produtos lábios e dóis. No entanto, quero falar de mais dos produtos que eu tenho para a cara. Um deles é um spray fixador. E eles têm este, que é o Matte e têm o Dewy. E, portanto, este é o spray finalizador para fixar a maquilhagem e deixar a pele com um aspecto matte. E eles têm exatamente o mesmo, mas para deixar a pele com um aspecto luminoso. E é um bom spray. No entanto, eu não sinto que ele me deixa a pele matte. Não sei se o luminoso deixa realmente a pele luminosa. Eu já ouvi falar maravilhas do luminoso. No entanto, eu gosto mais de um aspecto mais matte. E iluminar só nos sítios onde eu quero. Portanto, eu comprei este. E, realmente, ele fixa a maquilhagem e faz com que a maquilhagem dure mais tempo. Mas não sinto que deixa a pele matte. É um fixador regular. É bom, mas não é... O que ele diz que faz, não faz muito bem. Pelo menos não comigo. E, por fim, para finalizar a categoria de cara, tenho estes blotting papers. Que são aqueles papeizinhos para tirar o excesso de oleosidade. E, como já sabem, se uma pessoa com um excesso de oleosidade um bocado elevado. E, portanto, eu costumo ter sempre estes na carteira. Basicamente, é um paninho que absorva a oleosidade. Pressionamos na pele e ele absorva a oleosidade. Que é uma camada fina de pó. Que também matifica um bocado a pele. E eu comprei... Eles têm várias... Têm diferentes variedades. Eu comprei estes verdes que são com green tea. Eles fazem o serviço que tem que ser feito. Realmente tiram o excesso de óleo da pele. E deixam a pele matificada e são baratinhos. Portanto, estes estão bem aprovados. Ora, agora, passando para, se calhar, os olhos. Vamos falar de paletes de sombras. E eu tenho duas. Uma delas muito antiga. Esta palete eu comprei na Urban Outfitters da primeira vez que fui a Londres. Há... Há... Uns 4 anos atrás, talvez. 4 anos atrás, talvez. Nunca tinha tido contacto direto com a NYX. Só tinha mandado vir pelo site. E, portanto, assim, a treinar na Urban Outfitters vi esta palete. Que é a Natural Palette. Eu acho que eles ainda têm estas paletes. Eles têm esta. Natural, tem a Romantic, o Love, o que é. E tem outra. Eu acho que são 3 ou 4. E são, assim, tons muito neutros. E é uma palete pequenina com 6 tons. E eu gostei desta na altura. Queria experimentar lá de NYX e realmente são boas. Acho que, pronto, hoje em dia já há paletes com muito mais esveredade e qualidade. Ao mesmo preço. De seguida vamos falar de uma destas novas, que são as NYX Ultimate. E estas são, na minha opinião, as melhores paletes de sombras que a NYX tem. São muito, muito, muito boas. Em termos de paletes, estas estão muito bem conseguidas. Eu acho que eles têm duas ou três destas, desta gama Ultimate. Eu tenho a Cool Neutrals, portanto, é os tons frios. E acho ótima. Tem 16 sombras. Portanto, traz uma grande quantidade de sombras. Várias cores. Tem tons mates e tons metalizados. Acho, no entanto, que os mates são perfeitos. São ótimos. Super fáceis de espalhar. Pigmentados não têm muita queda de pigmento. Macios. Espetaculares. Os metalizados. Acho que podiam ser um bocadinho mais intensos. Isto porque eu gosto de tons metalizados que sejam metalizados a sério. Só um género de perilhozinho, ligeiro. Não é bem o que eu estou à procura. No entanto, elas são boas. Depois, passando para sombras individuais. Eu, as normais, não tenho nenhuma porque eu tenho um monte de sombras individuais. E, sinceramente, neste momento eu só compro mesmo sombras individuais. Especialmente assim, sem ser para paleto. Portanto, sem ser daquelas que ligo, só compro quando acho que a fórmula é completamente fora deste mundo. Acho que as sombras são boas, as individuais. No entanto, algo que eu acho que é completamente fora deste mundo são estas novas que eles lançaram. Que são as Prismatic. Portanto, em vez de serem a fórmula regular, é a fórmula Prismatic. Ou seja, são todas metalizadas e têm um aspecto felt. Portanto, têm um aspecto meio metalizado. Mas metalizado a sério. E estas são, na minha opinião, das melhores sombras felt que há por aí. Este é o tom Rose Dust. E são extremamente pigmentadas, extremamente macias. Espalham muito bem e ficam intensas. Não são aquelas sombras metalizadas que ao longo do dia vão desvencendo um bocado de intensidade. São mesmo metalizadas e fazem-me lembrar muito as Foyle D'Eye Shadows da Makeup Geek. Que são as minhas favoritas. Lá está. Ambas, tanto estas como as da Makeup Geek, são um preço muito acessível. Estas, infelizmente, só vêm assim. Não vêm para pôr em Zipalette. Mas isto dá perfeitamente para tirar da embalagem. É super fácil. São muito, muito boas estas Prismatic Eye Shadows. E depois, também, em termos de sombras, só têm assim estes Jumbo Eye Pencils. Que estes, há uns anos atrás, estes Jumbo Eye Pencils eram a loucura total. Toda a gente tinha muitos. Toda a gente tinha especificamente este, que é o que eu tenho. Que é o Milk. Que é basicamente uma sombra em creme em forma de lápis. É só chegar com o lápis e pintar no olho e ela fixa, pigmentada e fica. E elas, como fixam tão bem, muitas das vezes, e há uns anos atrás, eram principalmente usadas como base de sombras. Portanto, em vez de aplicarmos Primer, aplicava-se este Jumbo Eye Pencils. Especificamente este Milk, que era branco, que era para depois tudo o que se metia por cima ser mais intenso e mais dramático. E são muito bons, são muito bons mesmo. Eles têm N cores, eu só tenho este Milk. Mas, como veem, é super, super pigmentado. E não é uma teixura, apesar de ele secar e fixar e ficar meio seco. Enquanto se está a pôr, ele é muito cremoso e muito fácil de espalhar e acho estes ótimos. Em seguida, quero falar dos Glitters da NYX. Os Glitters da NYX são provavelmente o meu produto favorito da NYX, a sério. São mesmo bons. E não é porque o Glitter é diferente de qualquer outro Glitter de qualquer outra marca. É por causa das cores. Estes Glitters, estes são os Face and Body Glitters, são purpurinas, basicamente soltas. E eu uso principalmente para os olhos. Pode-se aplicar no corpo todo como quiserem. É só molhar ou pôr uma Glitter Glue, uma cola de Glitter. A NYX, por acaso, tem uma cola de Glitter fabulosa, que é num tubinho holográfico. É ótimo. Eu não a tenho porque eu tenho já várias colas de purpurinas, mas aquela é muito boa que eu já experimentei várias vezes e é ótima. Mas, voltando ao assunto. Estas purpurinas são das que eu mais gosto, não por serem realmente especiais ou tão diferentes das outras todas que aí no mercado, mas por causa das cores. A seleção de cores é top-notch e são super, super baratas. E depois, antes de passar para produtos de sobrancelhas, quero falar de lápis de olhos. Quero recomendar estes Slide On Glide On Pencils da NYX, que são os lápis de olhos deles que eu mais gosto. Eles têm muitas versões de lápis de olhos e muitas fórmulas, mas esta Slide On Glide On é a minha favorita porque são pigmentados, ok? Muito pigmentados. Seja qual for a cor, não é preciso ser preto, não é preciso ser branco. Qualquer cor é extremamente pigmentada, cremosa, portanto dá para esbater e esfumar, mas depois fixa e não sai o dia todo e são bons para a linha d'água. E por fim, quero falar deste Wonder Pencil, que é o... isto supostamente é um género de 3 em 1 ou 4 em 1. Ele tem várias... eu até vou ler. Ele tem vários propósitos. Ele pode ser usado como concealer por ter este tom assim meio da pele, portanto para fazer o contorno à volta dos lábios, quando se borra ou qualquer coisa, para usar como se fosse concealer para corrigir algum erro ou para uma berbulha. Pode ser usado como eye brightener, que eu estou a usá-lo para a linha d'água, que tem aquela cor da pele, portanto é bom para pôr na linha d'água e pode ser usado como reverse lip liner, que foi o que eu acabei de dizer, é... para abelinar os lábios e não sei... É como concealer, pronto. Basicamente ele tem várias utilizações e também dá para usar assim por baixo da sobrancelha como concealer. Eu acho que... não é espetacular isto porquê? Porque ele é um bocado seco para ser usado como concealer, tinha que ser um bocadinho mais cremoso e para a linha d'água dos olhos é muito seco. Ou seja, para realmente... eu realmente consigo trabalhar com ele e se repararem eu tenho um bocadinho desta cor na minha linha d'água, mas para realmente transferir alguma coisa para a linha d'água tem que se passar várias vezes, por ser assim um bocado mais seco. Acho que a cor é boa e o conceito era interessante, mas a textura é um bocado sica demais para o meu gosto e portanto não é um dos meus produtos favoritos. Agora vamos passar, antes de ir para os lábios, vamos só passar para o produto de sobrancelhas, que é provavelmente a categoria que eu tenho mais produtos da NYX e a categoria que eu tenho produtos que mais gosto e mais uso. O primeiro que eu quero falar é o NYX Micro Brow Pencil, que é uma autêntica cópia do meu Anastasia Beverly Hills Browies, que é o melhor lápis... acho que toda a gente neste mundo já deve ter ouvido falar do Anastasia Beverly Hills Browies e por consequência deve ter ouvido falar também deste, que é o irmão gêmeo a metade do preço e é tão bom como o Anastasia Beverly Hills Browies, é tão bom quanto ele, simplesmente não tem tons tão bons e não tem tanta cera. Portanto, este é mais cremoso e desvanece com um bocadinho mais de facilidade, mas é realmente mínimo, é um ótimo produto. Depois também quero falar deste NYX Tainment Frame e é tipo uma Tinted Brow Pomade, é tipo uma pomada, também parece-me a mim que é uma imitação do Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade, que é também uma pomada para sobrancelhas, só que este aqui é muito mais espesso, eu não sinto que este seja bem uma pomada, eu acho que este é mais uma mousse creme. É muito bom, eu acho que este tom, por exemplo, é perfeito, no entanto eu sinto é que ele como é mais seco, não é tão cremoso como o Deep Brow, que eu também tenho o Deep Brow. E eu gosto um bocadinho mais do Deep Brow porque ele é mais cremoso e é mais fácil de trabalhar. Este como é mais cremoso, mas é uma mousse um bocado mais chica, é um bocadinho mais difícil, tem que se ir várias vezes com o pincel ao pote e passar outra vez ao pincel e dá um bocadinho mais trabalho e demora-se um bocadinho mais tempo, mas é na mesma um produto fabuloso. Mais um produto que também me parece a mim que é uma imitação de um produto que eu conheço de uma marca mais cara. E há um produto da Make Up For Ever que é o Aqua Brow, que é também assim um tubinho e é tipo um creme, que é o Waterproof e desenho as suas sobrancelhas com esse creme. E este a mim pareceu-me uma cópia e eu adoro Make Up For Ever Arca Brow, adoro mesmo, usei durante muito tempo e uso no meu kit. No entanto, apesar de eu achar que a fórmula é boa e o conceito está muito parecido, as cores são péssimas. Esta é a cor Expresso e é o castanho mais quente que eu já vi para as sobrancelhas. E a sério, as sobrancelhas têm que ter sempre muito acinzentado e este é tipo, é mesmo cor da Expresso, é uma cor de um café e ninguém tem as sobrancelhas tão quentes. Portanto, eu acho que este tinha todo o potencial se a cor fosse boa. Como a cor é péssima, não é um produto que eu aconselho porque lá está, ninguém tem as sobrancelhas tão quentes assim. Por fim, para acabar as sobrancelhas, quero falar deste NYX Control Freak Eyebrow Gel, que é basicamente um gel para fixar as sobrancelhas, transparente, mas faz com que elas não saiam do sítio, e ficam penteadas e rijas e duram o dia todo e eu acho que é ótimo. E por fim, vamos falar de produtos de lábias. E primeiro quero falar dos lip liners deles, que são os lip liners, NYX lip liners. Eles também têm os retratos e eu acho estes melhores. Eu tenho três, tenho no tom Cola, Ever e Edge Peak. E são os três ótimos, são muito baratos, muito fáceis de usar, muito cremosos, muito pigmentados, duram o dia todo e eu aconselho vivamente. Quero falar também dos batons deles. Eu não sei se estes batons ainda existem, sinceramente. Estes foram os primeiros produtos que eu comprei da NYX. Estes e o blush em crema, acho que sou eu. Estes são os NYX Black Label Lipstick. E eu não sei mesmo se eles ainda fazem isto. Isto é um produto antigo. Na altura, há 1500 anos atrás, literalmente, toda a gente adorava estes Black Label Lipsticks da NYX e os Round Lipsticks. Eram tipo o culto, o produto culto de toda a gente. Hoje em dia, ninguém fala deles. Eu não acho espetaculares. Eu tenho esta cor aqui, é tipo dourado. E é o tom Chocolate Cake. E é literalmente um dourado. Vocês se calhar perguntam, para que tu queres isto? Vais pôr isto nos lábios? Não. No entanto, se eu, tipo, no verão, se tiver um batom e quiser assim dar um brilho dourado aos lábios, sem pôr gloss, é um bom topper para pôr por cima. E, portanto, eu uso este até para coisas assim de verão, ou biquínis, ou o que for. É muito fixe. No entanto, a fórmula não é nada de especial, sinceramente. Não são extremamente pigmentados, não são extremamente cremosos. Estão a ver? É assim... É uma fórmula muito regular, sinceramente. Acho que há muitos batons melhores que estes no mercado, a um preço igual ou mais baixo até. E, portanto, não é algo que eu diga é pá, vão comprar. Não, por favor. Há muito melhores. E a própria NYX, as novas fórmulas Butter Lipstick e os Matte Lipstick são muito melhores que estes. E agora vamos passar para Liquid Lipsticks. Eles têm este Soft Matte, que são os mais antigos. Têm os Lingerie e ainda têm os Suede. Vou começar por falar dos Soft Matte Lip Creams da NYX. E estes foram dos primeiros batons líquidos matte que apareceram por aí. No entanto, eu não os considero bem um batom líquido matte. Quem está à espera daquele batom líquido matte espesso, líquido e super pigmentado que seca, 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 estes não são bem isso. Eu sinto que isto é mais uma mousse que seca matte e é fininha. É uma fórmula única e quem tem este chaco, a fórmula é super diferente. No entanto, apesar de eu gostar, prefiro, sem dúvida, um batom líquido matte mesmo, a sério. Eu sinto que isto é mais uma mousse que seca matte. E apesar de eles terem ant cores e serem opaques e tudo mais, eu prefiro algo que é sempre um bocado mais foolproof. No entanto, eu prefiro estes, sem dúvida, aos Lingerie. Estes são um lançamento do ano passado, ou seja, 2016. É uma coisa recente. Eu não sei se viu que estava com imensas expectativas. Eu não os acho maus, mas eu estava à espera de mais. Estes são, supostamente, já um liquid lipstick, a sério, tipo líquido mesmo, que depois seca matte. E realmente são. No entanto, eu não achei a fórmula espetacular. Eles são todos, assim, em tons muito nudes. E, sinceramente, eu gosto muito das cores e achei que a fórmula era confortável. No entanto, eu acho que a fórmula é muito espessa. Não sei. É muito espessa. É muito espessa e não é pigmentada o suficiente para o espesso que é. Lá está. Eu, se for preciso, e se quiser uma cor assim neste género, eu vou usá-los. Não é algo que eu diga, é pá, não gosto, não vou usar. Não, eu acho que eles não são maus. No entanto, eu estava à espera de mais. Eles são muito espessos e não são, assim, tão pigmentados. E acabam por secar um bocado os lábios. Não acho espetacular. Mas, sinceramente, estava à espera de mais. Se calhar, como eu digo, os liquid suede, se calhar são melhores. Mas eu fiquei com um desgosto, se calhar, um bocado tão grande com estes que eu estava à espera mesmo de grandes coisas e toda a gente falava tão bem que eu já nem quis ir para os liquid suede. Por fim, vou falar também de glosses. E tenho os Butter Glosses Normais e tenho os novos Butter Gloss Intense. E eu já falei dos Butter Glosses no meu vídeo também de produtos bons para pele seca. São dos meus glosses favoritos que há. Os Butter Glosses Normais são pigmentados, mas não são completamente opacos. Portanto, se usarmos sozinhos, não vão substituir um batom. Vão só dar um extra de cor. Mas são mantegados, cheiram bem, são macios e deixam os lábios hidratados e cremosos e brilhantes. E eu gosto muito, 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 muito destes glosses. E recentemente comprei este Intense Butter Gloss, que é o que eu tenho nos meus lábios. Só tenho isto nos meus lábios. É óbvio que delineei um bocadinho os lábios. Mas só delineei a mesma parte de fora dos lábios e por dentro preenchi com este Butter Gloss. E como veem, não fiquei com aquele lábio tipo anos 90. Que quando põe só o delineador por fora e põe um lip gloss no meio que não seja tão pigmentado, fica tipo anos 90, que é só o delineador. E portanto, ele é opaco. É também super cremoso, tal como os Butter Glosses. Acho que não é tão amanteigado como os Butter Glosses, mas se calhar é por ter mais pigmento. No entanto, adoro. Acho que o aplicador é ótimo. É um aplicador um bocado mais espalmado do que o dos Butter Glosses. Pelo menos dos que eu tenho. Mas o cheiro continua a ser ótimo. Doces, é extremamente pigmentado. E já agora vou aplicar mais um bocadinho porque não, não é? E pronto, é isto o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de me dizer aí embaixo nos comentários quais é que são os vossos produtos favoritos da NYX. Se eu estiver a perder alguma coisa em específico, digam que eu... Se não comprei eu porque por algum motivo nunca me chamou a atenção. E peço desculpa às pessoas que gostam de alguns dos produtos que eu se calhar disse que não gostava. Mas é mesmo uma questão de preferências. Espero que tenha ajudado com estas sugestões e com estas mini reviews. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.